Desce o pano sobre o pau Da Lisboa que não dorme Vai-se um dia que dá lugar à noite Desenfreada Que me devoram Tudo tem a mesma cor Fica tudo a descoberto Oh Lisboa Por entre ruas e vielas Banqueio sozinho Por entre a multidão Deixo-me ir Nos teus braços que me guiam e me ajudam a encontrar Oh Lisboa Oh Lisboa Lisboa Se eu algum dia me vou encontrar Nas loucas noites de sonhas Sei dormir Sei dormir Oh Lisboa Lisboa Se eu algum dia me vou encontrar Nas loucas noites de sonhas Se eu algum dia me ajudam a encontrar Nas loucas noites de sonhas Se eu algum dia me ajudam a encontrar Oh Lisboa, diz-me lá, se algum dia eu me vou encontrar, nas loucas noites de insónias sem fim. Oh Lisboa, diz-me lá, se eu algum dia eu me vou encontrar, nas loucas noites de insónias sem fim. Oh Lisboa, diz-me lá, se eu algum dia eu me vou encontrar, nas loucas noites de insónias sem fim. Oh Lisboa